. 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 Puxa pra cá, vem verrando Muito, muito Olha lá Vem de tumbiara fazer graça Dá uma mexidinha lá Não acredito que você fez isso Tô filmando aqui O cara veio lá de tumbiara É a frente ali Nem pra baixo não vai E aí Julião Aconteceu Não sei, ele xingou eu lá Não, lá Não, aí não passa Passa sim, Luz Vai lá, tem que subir Toma um pouquinho lá que tá Bem muito pulando Subiu Não, não, para aí Não, para aí Alô, Cezão Ah, cadê o Cezão Cadê o lugar, é ruim Alô, Cezão E aí Chega na frente embalar mais pra passar a traseira, você embalar um pouquinho mais Estou filmando? Vai pra trás Embalo já põe primeiro e arranha Vai pra trás Vai pra trás Salve! Bom hein, tá boa lá Boa? Gostosa não é? E aí John? Nossa, boa demais cara, delícia a água